Eu gostei muito dessa técnica, gente, vocês pegarem isso aí, anotam, olha só que massa que o Duda passou, anota assim, ó, Laos, isso aí, só, vamos sintetizar aqui o que é cada um, que eu achei muito massa isso, muito massa, Duda. A gente tem hoje uma ferramenta muito boa pra melhorar a oratória, que é o celular, simplesmente você pode pegar o Instagram e treinar a oratória, e você tinha me falado, Duda, salvo engano, que você tem uma técnica bacana de usar o Instagram pra treinar a oratória, não é? Então esse negócio do assunto é muito importante, se você quer não ficar nervoso, fale sobre uma coisa que você entende, se agarre nesse assunto como um bote salva-vidas, né, que nem você tava mencionando. Quando você tá nervoso, você vai tá sempre rendendo menos do que você renderia se você tivesse a vontade. Então exatamente por isso, você tem que dominar ainda mais, pô, o assunto ele sempre vai tá lá, em toda situação importante que você tiver, sempre vai ter um assunto importante pra você resolver, desde a reunião de trabalho, entrevista de emprego, numa discussão de relacionamento importante. Mas é um livro que diz uma coisa muito genial, que é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. Cara, ele fala exatamente isso aí, sobre o assunto, só que ele vai falar assim, fale sobre coisas que você tem legitimidade e se atenha a isso. E o que que é interessante? Às vezes as pessoas querem falar sobre coisas que elas não entendem, coisas que elas não têm vivência, e daí é por isso que elas ficam super nervosas. Oi, se você tá vendo isso gravado, você tem muita sorte, não costumo fazer isso, meu nome é Giovanni Begossi, vulgo, é o professor do oratório, tá aqui minha máscara aqui no cantinho, tá aqui minha máscara pra mostrar que eu sou o professor mesmo do oratório. Da oratório, viu gente, é bom salientar, que às vezes a galera acha, não, mas é o professor mesmo? É o cara da Netflix? Não gente, calma, é só um branding, é só uma brincadeira. Não sou eu mesmo, Álvaro Morte, o nome do cara, meu nome é Giovanni Begossi. E qual que é a ideia de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de atuação que só os atores sabem, mas que você pode usar no seu dia a dia pra melhorar a sua comunicação. E sabe quem que eu vou chamar? Eu vou chamar, pra dar essa live comigo, um ator, gente, um ator de verdade, um ator conhecido, um ator foda. Não vou, pô, chamar o Zé da Esquina, chamei um cara foda, que é o Duda Nagli. Vocês vão saber de quem que eu tô falando daqui a pouquinho, que você já viu o rosto desse cara, com certeza, mas deixa eu logo dizer oi pro pessoal que tá aqui. E aí, Clayson, tudo joia, como tá? Sedan Souza, Sedan Souza, não sei como pronunciar. Anderson, Alopa Campinas, Anderson, Cassi, gratidão Cassi pelo elogio, falou que as lives são ótimas. Luiz, queria um desses livros aí seus? Queria? Vou pensar no seu caso. Então, gente, boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, peguem uma aguinha, pra estar tranquilo, peguem um papel, peguem uma caneta, que hoje promete, hein? Hoje é live de milhões, literalmente, que o Duda Nagli tem milhões e milhões de seguidores. A gente vai falar sobre técnicas de atuação que ele usa na vida real, tá bom? Então, ó, ele já apareceu por aqui, eu vou aceitar o convite dele. Ah, aí, tamo junto, podcast que eu fui recentemente. E aí, sogro, Pedro, meu sogro, tá aí? E aí, Giovanni! Que barato te conhecer, cara, muito prazer. Obrigado pela introdução. Aí você falou assim, ó, vamos pegar uma aguinha aí, quando eu levantei pra pegar água, aí eu vi que o som sumiu, falei, ih, bem agora, eu vou entrar ao vivo aqui com ele. Aí saí correndo, sentei a tempo aqui. E aí, todo mundo tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Cara, tá perfeito. Você agradeceu, deixa eu agradecer também, gratidão por ter aceitado esse convite, é muito especial estar fazendo essa live aqui com você. Duda, vamos começar assim, simples? Se apresenta aí pro pessoal que talvez não saiba quem você é. Bom, eu sou ator há 20 anos, vou fazer 40 anos agora em maio, e ao contrário do é professor, eu como professor, eu tô começando. Eu demorei 18 anos na minha vida como ator, como especialista nas artes cênicas, como um cara batalhando para me tornar um especialista nas artes cênicas, mas já como profissional há 20 anos agora. E aí chegou um, eu já tava um tempão assim, meio que pensando, como é que eu posso dar de volta, sabe? Agregar a audiência que me segue, que me acompanha, que torce por mim, que gosta da minha carreira. E aí, eu tentei um projeto de alimentação saudável, e acabou que algumas coisas aconteceram, o negócio não foi pra frente. E aí eu tive o estalo assim, aí quando eu fui falar com o Fábio Ricota, que era meu sócio no início do projeto do Viva Bem com a Timidez, que é um super especialista em marketing digital, criador de agências, de marketing de lançamento e tal. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, então, eu queria ensinar as pessoas como deixar de ser tímidas e usando os exercícios que eu fui aprendendo com as minhas grandes preparadoras de elenco, professoras, roteiristas, diretores. Aí ele falou, cara, eu acho isso genial, tem um mercado enorme aí, só que eu não te imagino dando aula sobre isso, porque você não é tímido, né? Eu tinha conhecido ele de uma forma super cara de pau, eu vi uma palestra dele no Fire, da Hotmart, e aí pedi pra marcar uma reunião por direct no Instagram, cheguei lá na empresa dele, ele fez o tour com a empresa inteira, eu cumprimentei todo mundo, falei com todo mundo, sentei na mesa de reunião, ele com o time dele, eu ali sozinho, aí falei, 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 e aí ele se amarrou ali, a gente se deu muito bem, né? E aí ele veio com esse feedback, aí quando ele falou isso, é que me deu o estalo, falei, pô, se ele acha que eu não sou tímido a ponto de não poder nem falar sobre esse assunto, é porque funcionou o que eu fui desenvolvendo em mim ao longo desses anos todos trabalhando na TV. E aí que eu tive a certeza que eu precisava falar sobre isso, precisava passar esse conhecimento adiante. E aí uma vez também fazendo uma live com a professora Lucelina Galvão, ela chegou para mim e falou assim, eu era a pessoa mais tímida da faculdade, eu fazia todo o trabalho por escrito, entregava para os meus colegas apresentarem o projeto na frente de todo mundo. E aí chegou um momento que eu comecei a escutar filosofia, comecei a entender um pouquinho das coisas, e o meu professor, que por mais que ele soubesse muito mais do que eu, tivesse uma bagagem cultural ali muito mais sofisticada, muito mais abrangente, ele estava em outro lugar dando outra aula para outras pessoas. Então eu vi que ali, para aquelas pessoas que estavam próximas de mim, eu tinha muita coisa interessante a passar adiante. Aí que ela começou a dar aula. E aí também, quando ela falou isso comigo, também me deu outro estalo. Aí foram vários estalos que foram acontecendo, e aí eu falei, putz, eu acho que eu estou pronto já. Eu ficava naquela de, mas será que eu posso ser professor? É uma coisa que eu coloco, eu respeito muito um professor, alguém que está passando conhecimento, está ensinando. E aí até que eu comecei a falar das coisas que para mim eram óbvias, e as pessoas pensaram, que interessante, nossa, mas isso aí faz sentido mesmo. E aí também, lendo bastante, vendo bastante vídeo na internet. Aliás, eu gosto muito do teu conteúdo, eu assisti várias entrevistas suas em podcast. Pô, gratidão! E já estava para... E o pessoal está falando aqui, que te acompanha, e quer dizer, então, que você é um ex-tímido? Ah, e aí eu posso me considerar como um ex-tímido no sentido... Porque, assim, eu era um introvertido, e fui ficando tímido em algumas fases da vida, em alguns momentos. Porque se eu ouvi falar na teoria das máscaras, você que tem a máscara da Casa de Papel... Pô, eu tenho a máscara aqui, mas não ouvi falar da teoria, não. Me explica aí. É basicamente assim, que o personagem, ele coloca uma máscara em cada situação social que ele vai interagir. Então, por exemplo, quando eu estou com a minha filha, eu coloco a máscara do papai. Filhinha, papai falou, primeira a proteína, depois a porcaria. Vamos comer o peixinho primeiro, papapá. Aí, quando eu estou com a minha mãe, eu estou ali também, eu tiro a máscara de pai, coloco a máscara de filho. Quando eu estou com a minha mulher, eu tiro a máscara de filho, coloco a máscara de filho, de homem. E aí, a gente naturalmente tem... Coloca várias máscaras para várias situações diferentes. Em algumas situações, eu me considerava tímido, principalmente quando eu estava começando a faculdade de publicidade e propaganda, queria trabalhar com criação, e eu tinha que apresentar meus projetos na frente da turma inteira, e a minha mão tremia, a minha boca secava, eu ficava nervoso, suava para caramba, e não conseguia concatenar as ideias. Você sabe bem como é que funcionam esses efeitos mentais, psicológicos, fisiológicos, da timidez, que é um medo exacerbado de interação social, resumindo assim. Então, nesse momento da faculdade, eu estava muito tímido, aí eu procurei aulas de teatro exatamente para me soltar, para poder ficar mais... Então, um gancho nisso, Duda. Assim, você que está aqui nessa live, o Duda vai abrir para a gente algumas das técnicas que ele aprendeu ao longo dessa trajetória de sucesso nos últimos 20 anos. Gente, você está olhando aqui para um ator profissional que passou pelas principais emissoras do país, o cara que está no game há décadas, e ele vive isso. Então, você vai ter um conhecimento muito diferenciado que não é todo dia que você tem acesso. mas antes de você passar essas técnicas bacanas de como perder nervosismo, como perder timidez, como se comunicar legal, que eu estou muito curioso de saber, Duda, queria pegar um gancho nessa parte. Você falou, pô, eu estava na faculdade, estava meio tímido, procurei aulas de teatro. Queria que você contasse para o pessoal um pouquinho, Duda, como é que foi esse seu início? Hoje, você é um ator super bem sucedido, badalado. Como que foi, assim, essa sua trajetória para chegar aí? Bom, no começo, eu estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda e eu queria trabalhar nos bastidores das campanhas. Eu queria criar histórias envolventes. O meu ídolo era o Orton Oliveto, essas histórias, assim, da propaganda de antigamente. Quantos anos você tem? Quantos anos você me dá? Eu acho que você nasceu nos anos 90, mas... Só coloca aí no chat, gente, quantos anos você dá para o professor. O Duda já acusou a idade dele. Porque eu nasci em 83. E em 83, nessa época, assim, tipo, sei lá, no começo dos anos 90, quando eu já era uma criança mais esperta, começava a entender melhor ali as narrativas, assim, das propagandas dos desenhos animados. Eu cresci vendo o He-Man, Thundercast, Tataruga Ninja, X-Men, na televisão, adorava novela e gostava muito das propagandas. As propagandas eram muito bem construídas, assim. Ô, Duda, só uma pausa aqui que o pessoal está tentando chutar a minha idade. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Foi desde 23 a 33. Então, tipo assim, uma janela enorme, né? Mas eu tenho 28, gente. 28 anos. 28. 95. Então, nasci 12 anos depois. Quando eu estava nascendo, você já era essa criança esperta, então, aí. Então, tecnicamente, a gente é de gerações diferentes. Eu nasci em 83, você nasceu em 95. Eles costumam medir usando 11 anos como média, né? Para separar uma geração da outra. Eu já vi essa tese, assim. E acho que faz sentido. Então, é... Eu estou numa geração, você está na outra. E eu acho que na sua geração, as propagandas de TV, eu não sei se elas tinham o mesmo impacto. Porque quando eu era criança, a gente lembrava muito das propagandas. Agora, eu estou até assistindo as aulas do Orton Oliveto no canal do Primo Rico. Achei muito interessante. Você já parou para dar uma olhada? Poxa, eu não parei, mas vou seguir sua recomendação. Acho que, se não me engano, eles já estão na terceira ou na quarta aula, no conteúdo gratuito, né? E aí vai ter um MBA que deve ser valiosíssimo, mas uma fortuna. Eu não sei se eu vou chegar até lá, que aí eu vou mandar uma mensagem para o Primo Rico, chamar ele para dar entrevista para a minha mãe, começar a conversar, ver se rola uma... Mas, enfim, o Orton Oliveto é mó barato. Ele fez várias campanhas muito fortes, e várias outras publicidades. A publicidade do Brasil era conhecida no... Ah, vou te contar uma coisa engraçada. A origem das novelas, telenovelas. Pô, eu não sei nada. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, eles chamam de soap opera, porque eram historinhas para vender sabão em pó para as donas de casa. Então tinha uma historinha, dentro da historinha usava-se bastante sabão em pó, e aí virou soap opera nesse sentido, assim, né? E novela, já entrando nessa, novela vem de novelo de lã, sabe? Está todo embolado ali. Aquele novelo, uma pontinha para fora, você começa a puxar e vai desenrolando a trama super complexa, e você fica ali fissurado, querendo puxar para ver o final daquela linha, né? Então isso desde Irmãos Caramazo, novela ao gênero literário. Depois, radionovela, telenovela, que era ao vivo, porque não tinha fita para gravar. Ninguém conseguia gravar coisas e ver depois na televisão. A TV era toda ao vivo. A novela era ao vivo? Era tudo ao vivo. Era tipo um teatro filmado. Exatamente. Porque você podia filmar no cinema, mas aí era caríssimo, você tinha que filmar no rolo, aí corta um filme, e cola no outro filme, aí junta, faz uma edição e faz um filme e exibe no cinema. Era assim que era antes. Aí quando surgiu a TV, eles tinham a tecnologia de fazer live, mas eles não tinham a tecnologia de guardar, armazenar dados, tipo as fitas, que foram surgir muitos anos depois. Então as telenovelas, originalmente, eram ao vivo. E aí depois foi tudo gravado. E hoje, eu acredito, é a minha opinião pessoal, que eu vou soltar aqui aos quatro minutos, mas eu acredito que se alguém fizer uma novela ao vivo de novo, vai ser a forma de alavancar, de dar um refresh, assim, sabe? Dar uma turbinada, assim, de novo, nesse gênero que está... Realmente ia ser bem diferente, né? Uma super ideia. Imagina, as pessoas iam ficar ali, cara, pode dar tudo errado, o que pode acontecer ali, né? O cara tem que contar uma história, mas... De certa forma, é o BBB hoje, né? Uma novela ao vivo. Mas imagina, com uma trama interessante, assim. E aí, enfim, aí no Brasil, foi encomendado a uma agência de publicidade por uma empresa de cosméticos fazer a primeira telenovela. Então, já era uma coisa de propaganda misturada com história, assim. Era uma forma de entreter, né? Envolver as pessoas para vender cosméticos. Então, ficou muito ligado até hoje, assim, com essa parte estética, assim. As mulheres sempre muito maquiadas, o cabelo impecável. Isso até hoje tem essa linguagem, assim. É diferente dos filmes, por exemplo, né? E aí... Você estava falando da origem das telenovelas e eu quero depois que você faça o gancho com a sua história, tá? E, pessoal, você que está chegando aqui agora, o Duda está contando um pouquinho aqui, está introduzindo como é que foi esse começo dele, né? Ele falou até do começo das novelas. Como é que foi esse começo dele na TV e ele já já vai dar algumas técnicas interessantíssimas, assim, cara, só quem está lá sabe, realmente, nem eu sei, porque, pô, negócio, o cara tem 20 anos de TV, gente. Então, ele vai contar para você algumas técnicas de atuação para você melhorar seu oratório no dia a dia, deixar de ser tímido, falar melhor. Então, vamos lá, Duda, pode continuar com a sua introdução. Não, e aí você estava me perguntando em relação a como eu comecei a fazer aulas de teatro. É mesmo? E eu comecei de uma forma meio paradoxal, porque eu comecei fazendo aulas particulares na casa da professora, da super professora chamada Camila Amado, que já era uma senhora, ela é da mesma geração da Fernanda Montenegro, assim, uma grande atriz. E ela tinha, ela dava aula na casa dela, assim, na mesa dela do escritório, assim, parecia meio que um lugar meio de wicca, sabe, de bruxa, era um lugar meio místico, ela tinha uma cenetinha que ela tocava do nada, assim, por algum motivo, e que podia ser desde alguma coisa muito importante que ela ia te dar algum insight, até chamar uma moça que trabalhava com ela e falar, é uma fatinha de queijo Minas, um café, por favor, e pode prender o cachorro. Aí, não, continue, por favor. Então, era bem interessante, assim, e eu chegava lá, meu coração, bum, 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 bum. Então, para mim, era como se eu estivesse na frente de uma audiência de, de, né, dezenas de pessoas, ali, num teatro de verdade. Aí ela me chegava, os primeiros exercícios que ela foi me passando, já entrando no tema, né, dos exercícios e das técnicas que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira e fui selecionando também para criar o meu curso Viva a Vem com a Timidez, é a leitura em voz mais alta, que é uma coisa, óbvia, mas que não tem, não é tão comum nas escolas brasileiras, né, escuta-se muito que nos Estados Unidos, na Inglaterra, a minha filha hoje estuda numa escola que é, que segue o, o programa inglês de ensino. O pessoal está perguntando aqui, cadê ela? Já está dormindo, 8h20 da madrugada, ela já está, já está no, começando o segundo ciclo de sono. Teve um comentário que falou assim, caramba, esses dois aí são irmãos gêmeos? Aí eu falei, nossa, agora estou bem na fita, hein? Mas é, estamos com a barbinha parecida, podemos fazer numa novela ou numa série, gêmeo bom e meio mal. Mas aí, você está falando leitura em voz alta. Leitura em voz alta, que é uma coisa muito simples, mas ela colocava a questão como se fosse assim, o texto é uma partitura de música, você tem que respeitar a pontuação, e aí eu fui evoluindo também um pouco nessa pegada, assim, com meus alunos, meus seguidores aqui do Viva Ben com o Timidez e tal, que é a coisa de você se colocar no lugar do outro, assim, no caso, você está fazendo uma leitura em voz alta sozinho, respeitando toda a pontuação, então, por exemplo, você vai respirar só no ponto final, no ponto de interrogação, no ponto de exclamação, você não vai ficar puxando o ar em qualquer vírgula, você não vai quebrar o raciocínio, a frase, a frase é uma estrutura, e aí, por exemplo, ela me passava grandes clássicos do teatro para ler em voz alta e tal, e eu recomendo também aos meus alunos lerem textos que foram, que foram, textos bem escritos, sabe, textos que o autor ficou bastante tempo trabalhando, não um artigo de uma legenda de Instagram, por mais que o Instagram seja uma coisa que várias pessoas cuidam com muita atenção, muito carinho da legenda e tal, a pessoa está ali no Uber, digitando, não sei o que, 500 pessoas falando da vida, tem que postar o negócio até tal hora, ah, não, vai passar de meio dia, vai cair um engajamento, escreve de qualquer jeito, ou no Twitter, ou matéria jornalística, e hoje em dia os jornalistas estão também, correndo para publicar notícia antes do concorrente, vai ganhar cinco minutos, já muda tudo, e então, eu falo para ler textos que foram realmente bem elaborados, textos que foram lapidados, sabe, textos bem escritos, de preferência, porque aí você pode confiar cada vez mais, que é como você atuar junto com um bom professor, um bom ator, ou eu estou fazendo essa live com você, que eu sei que entende muito do assunto que a gente está falando, então eu posso olhar no teu olho, e ver o feedback, e eu conheço a tua história, então automaticamente tudo que eu vi de você, vem a mim, quando eu estou falando com você, então eu posso ficar mais à vontade, eu posso me jogar mais, e o tímido, ele está preso dentro dele, é quase como se ele tivesse uma neurose, um transe, onde ele acha que tudo gira em torno dele, está todo mundo olhando para ele, todo mundo julgando ele, 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 é a coisa mais importante do mundo, e na verdade não é, então quando você está contracenando com um grande ator, você pode olhar no fundo dos olhos dele, aquilo te dá um feedback, te dá uma energia, te dá um material de cena, que o teu corpo responde automaticamente, quando você vê, você está envolvido na cena, num nível que é completamente diferente, se você tiver, ou tem, porque às vezes você tem que fazer a cena olhando para uma planta, fingindo que você está olhando para o... E no caso desse negócio de receber energia, você recebia dessa sua professora quando olhava para ela lendo e ligada para isso? Quando eu recebia, olhando da professora também, no começo eu estava muito nervoso, então eu não recebia quase nada, o sinal do wi-fi estava totalmente bloqueado, mas eu digo o texto, sabe, quanto mais, e também eu recomendo que busquem textos que você tenha curiosidade sincera, então você tem uma curiosidade genuína sobre o conteúdo daquele livro que você vai ler em voz alta, é muito mais... a coisa da... a atração da tua atenção vai ser muito mais natural, muito mais profunda, muito mais orgânica, e vai te ajudar cada vez mais a tirar os olhos desse seu estado emocional, da sua performance, sabe, do julgamento hipotético da sua performance de outras pessoas, no começo você vai começar a ler sozinho, no começo eu comecei a ler para a professora e depois ela colocava para eu para ler na frente de outros alunos, que no caso eram atrizes famosas, apresentadoras de TV, e aí eu ficava morrendo de vergonha, eu tinha 17 anos de idade. Se alguém quer replicar essa dica em casa, vou pegar aqui, sei lá, um livro aleatórico, aqui, Marketing Arquétipos, peguei aqui esse livro, tá, aí vou começar a ler, você quando você lê em voz alta, você lê e você se esforça em ficar mantendo contato com o visual para o pessoal, ou o foco é realmente ler, prestando atenção na entonação e na pontuação? É, no início eu falo para a pessoa ler em voz alta sozinho e de preferência num lugar onde ela saiba que ninguém pode passar perto e pode ouvir, sabe, porque a pessoa quando é muito tímida, até quando ela está no quarto dela, eu lembro da minha adolescência, só de eu imaginar que alguém podia estar passando do lado de fora e ouvir, eu já imaginava que podia fazer um julgamento, sabe, horrível a meu respeito, a respeito da minha performance, da minha pessoa, tudo misturado, né, então eu falo, ó, se blinda, vai ali para um lugar que você vai ficar sozinho e vai lendo, vai acumulando horas de voo, horas de boas práticas ali, sozinho, depois, aí tem, você pode variar, se você tiver pessoas que você confia, que você quer abrir para começar a ler, algum parente, algum amigo próximo, algum colega de turma, alguém que você confia é quando vai fazer um trabalho de grupo, quando você sabe que quer chegar no mesmo lugar que você, então é seu parceiro ali, né, nessa jornada, aí você pode ler para a pessoa ou se gravar com o celular para ver depois, porque aí você já acumula outros elementos, porque é muito importante você, primeiro, dar voz ao autor que escreveu aquele texto, então ali você tem que fazer um ato também de você se desprender de você e ser um veículo daquela comunicação, que está ali gravada, né, você está minerando aqueles dados que estão escritos no papel e está dando voz ali, respeitando toda a pontuação, porque ali é como se fosse uma música, você não pode, a música você não pode pegar o que está escrito na partitura e tocar no tempo que você quiser, não, tem um tempo ali, você tem que respeitar os tempos, tem que respeitar os tons, tem que respeitar tudo, então, pegando o texto, primeiro, na primeira camada, na casca, você pega a estrutura gramatical ali, da pontuação e tal, depois você começa a entrar no que a pessoa está falando, porque é muito libertador, principalmente para o tímido, você entrar no conteúdo, no cerne ali do que está sendo falado, porque é outra coisa, quanto mais você ficar prestando, então você já dominou a forma, digamos assim, você já está à vontade, respeitando a partitura, então você tira também do seu ombro a responsabilidade de criar tudo isso, já está ali, você só está lendo, só está dando voz aquilo ali que já está gravado, então você foca no conteúdo e focando no conteúdo, você naturalmente vai, você vai se envolvendo, agora me distrair, mas aí você vai, fazendo tipo uma vibe de quase que declamar aquilo, de ler com a alma, é ler de verdade, sabe, é ler de verdade, e você vai ler várias vezes, às vezes as primeiras leituras, você não vai estar prestando atenção direito, vai ter que voltar, então, e às vezes você não entende de cara, outro dia eu estava vendo o Clóvis de Barros falando que, que às vezes ele está em uma aula, ele está lendo alguma coisa, ele não entende, ele fala, pô, se o cara conseguiu colocar essas, criar essas ideias do nada, eu que já estou lendo aquele papel escrito ali, eu tenho obrigação de entender, mesmo que eu tenha que ler, voltar várias vezes e tal, então, é essa coisa de minerar, sabe, o tesouro que está ali, gravado naquele papel. Galera, vocês que estão aqui, vocês já pegaram uma super dica, e eu concordo 100%, a Micaela ama essa técnica de ler em voz alta, a Micaela é minha noiva, Duda, você vai conhecer ela depois, Micaela, ela, os pais dela são testemunhas de Jeová, e daí os pais dela colocavam ela para ler em voz alta, desde cedo, e daí isso foi fazendo com que ela fosse se desbloqueando para a comunicação, começou a falar na igreja mesmo, daí ela é o contrário de mim, ela é uma pessoa que sempre falou bem, desde pequena, desenrolada, eu era a pessoa tímida que tive que treinar, mas você acredita, Duda, que eu quase fiz teatro na faculdade, quase entrei na graduação em artes cênicas? É, eu vi você falando a respeito, você começou a fazer aulas, né? O que que aconteceu? Eu fiz dois anos de teatro no ensino médio, né? E foi um grande boom da minha vida, eu era um cara tindo, travado, bloqueado, antissocial, chato, nervoso, de repente entrei no teatro, nossa, me soltei, a minha vida melhorou, eu fiquei mais sociável, mais carismático, e eu, nossa, eu amava, e ainda amo, cara, teatro tá aqui no meu coração, e eu amava tanto, mas tanto, que na hora de escolher o curso, né? Pô, tamo lá, ensino médio, chega o momento, eu passei o ensino médio inteiro, gente, sem me preocupar com a faculdade, tem gente que tá no primeiro período, no primeiro ano do ensino médio, meu Deus, não quero fazer medicina, não quero fazer engenharia, eu não, eu vivi o ensino médio sem me preocupar com a faculdade, chegou no último ano, eita, agora eu tenho que decidir, aí eu sou um cara que pensa demais, sabe, então o que que eu fiz? Peguei todos os cursos que existem, fui eliminando, não, esse aqui não, esse aqui não, fui chegando numa short list, né, pô, jornalismo, ah, não sei, não, fui tirando alguns, fiquei entre dois, direito e teatro, direito e teatro, direito e teatro, direito e teatro, e isso aí me consumiu durante semanas, Nudo, eu fiquei, eu fiquei tipo assim, dinheiro ou felicidade, dinheiro ou felicidade, é a minha dúvida, porque tinha todas essas, não, porque o teatro não dá dinheiro, e o pessoal, direito, advogado, doutor, seja juiz, cara, só sei que, fiquei nessa dúvida, direito e teatro, direito e teatro, me decidi, tomei a decisão, vou entrar no teatro, cara, eu tomei essa decisão, eu fiz assim, mano, eu vou lá, e se for pra ser, eu consigo monetizar isso, porque quando a gente faz algo com paixão, que a gente se dedica, a gente consegue ter sucesso, e eu falava, vou ser o próximo Bertold Breast, porque eu tinha ensinado coisas dele no ensino médio, e eu nasci no mesmo dia que ele, que é 10 de fevereiro, aí eu falei, não, vou ser o próximo Bertold Breast, poeta, dramaturgo, ator, diretor, você é o cara, aí, quando eu tomei essa decisão, eu vi que eu tinha perdido o prazo, prazo, pra uma prova prática, pra entrar com o traço, que eu não sabia, aí eu, hum, é muito coisa de ator, perder o prazo, é muito coisa de ator, ah, então, quer dizer que o nosso não sou eu, né, cara, perdi o prazo, aí eu falei, velho, em vez de ficar super chateado, eu poderia ter entrado em uma crise existencial, falei, eu vou pra direito, por quê? Porque eu passei tanto tempo, assim, em dúvida, quer dizer que eu tenho afinidade com direito, vou lá, se eu não gostar, eu, depois, entre em teto de novo, não tem problema, fui pra direito, acabou que eu me apaixonei por direito também, pô, fiz lá, eu fiz seis anos de curso, tive intercâmbio na Europa, isso aqui é uma medalha de, quando eu me formei, fui o melhor aluno da turma, de uma federal, então, assim, eu realmente, me dediquei muito à faculdade de direito, virei advogado, só que depois, cara, não sei o que que aconteceu, durante a faculdade de direito, eu virei bicampeão brasileiro de relatórica, até, essa medalha que está aqui, sim, só que eu nunca me afastei da comunicação, e lá, até, tinha um projeto, você sabe, desculpa interromper, mas você sabe que o deus do teatro, o grego, o Dionísio, e o Baco, o deus romano, ele era o deus do teatro, e dos advogados, era tudo, a mesma divindade, que estava ali, dando o apoio, as duas profissões, são profissões primas, assim, são muito próximas. Super curioso isso, não sabia? O que aconteceu? Eu entrei lá na faculdade de direito, só que eu nunca abandonei a comunicação, eu até fiz parte de um grupo, poucas pessoas sabem disso, mas eu fiz parte de um projeto na faculdade, chamado Direito em Cena, e daí era uma coisa que misturava direito e teatro. Enfim, entrei no debate competitivo, virei bicampeão brasileiro de oratório, comecei a advogar, fiquei dois anos advogando. Mano, cheguei aqui e me mudei para São Paulo. Você mora onde hoje, Duda? São Paulo. Estou em São Paulo também, depois vamos tomar um café, tá? Ah, boa. E aí, me mudei para São Paulo, para morar com a minha noiva, e ia advogar em São Paulo. Falei, você é o Harvey Specter, eu vou dominar o bagulho. Cara, comecei, durei três meses só. Vi que a advocacia não era para mim, mas eu vi que eu tinha um negocinho, eu tinha um jeito para ensinar. Eu comecei a ensinar a comunicação nas redes sociais, mas o teatro sempre teve uma conexão muito grande comigo, porque foi o meu início, eu nunca me afastei, e eu ainda tenho uma vontade, Duda, de um dia voltar, sabe? De um dia poder fazer algum tipo de trabalho que envolve atuação. Então, até, pô, bacana, depois eu quero tomar um café com você, para você me dar umas dicas. Vamos pensar em alguma coisa junto, alguma coisa que tenha a mensagem da comunicação, da estrutura, sabe? Com uma simbólica interessante, sabe? A gente pega uma parábola que tem uma lição interessante para quem segue a gente nessa linha, nessa toada, e dá para a gente pensar de uma forma... Porque acho que é um dos melhores jeitos de você passar conhecimento também é através de boas histórias, né? Você consegue ter as grandes parábolas e metáforas e os grandes contos. Não é à toa que a própria Bíblia, né? É toda cheia de histórias, de parábolas. Você não está no trabalho agora? Você está ou estava no trabalho agora na novela bíblica? Eu estava. Estava. Foi ano passado. E foi uma experiência bacana? Na série Reis. Foi muito, muito bacana. Porque você tem que dar uma mergulhada na época e na perspectiva, sabe? Igual a gente está falando da teoria das máscaras é como se em cada era a gente está falando também das gerações você nasceu em 95, nasceu em 83 duas gerações diferentes duas formas de ver dois sistemas operacionais é uma coisa meio misturada e quando você vai contar a história 400 antes de Cristo do povo israelita eles tinham uma... Por exemplo, a gente está se conhecendo hoje pessoalmente então uma pessoa um homem ia conhecer outro homem naquela época eles falavam mais de 40 gerações atrás eu sou o Rogério, filho de Aniclélio eu sou o Eduardo, filho de Rogério neto de Aniclélio 40 gerações para trás para você se apresentar ou seja, não tinha esse conceito de indivíduo sabe? Ah, eu sou o Duda eu sou o Eduardo não, eu sou o Nagli Marques meus sobrenomes e é representante da família sabe? Aí tinha o Patriarca era tudo muito estruturado então o homem mais velho tem uns outros critérios assim o primeiro filho o homem ele era o Patriarca daquela família e aí se fosse alguma coisa mais séria entre outras pessoas não eram Patriarcas então cada família se reporta ao seu próprio Patriarca os Patriarcas vão conversar aí tem o Conselho dos Anciãos ali e tinha o Juiz ali que era da parte da série que a gente estava contando era a primeira temporada dessa história toda então não tinha um rei não tinha um monarca não tinha uma estrutura estatal enorme sabe? como a gente tem hoje assim então as coisas eram resolvidas e também a logística pra você chegar no juiz ia ser semanas andando com um burro no deserto sabe? pra você chegar até o juiz só se está triste que o seu personagem morreu, Duda foi uma morte bem interessante de fazer assim foi a segunda vez eu nunca tinha morrido eu sempre fazia essa piada pô, eu nunca matei eu nunca morri aí a pessoa tomava um susto assim eu não, eu entendia quando eu falava eu nunca matei todo mundo me arregalava o olho aí eu falava mas eu nunca morri aí a pessoa entendia que eu estava aí do nada eu morri num filme e depois eu morri nessa então agora acho que virou uma nova tradição virou uma nova tradição mas aí foi bem interessante assim e quando você vai entrar em contato com a morte assim pra você fica mais reflexivo até porque era uma morte em batalha então tinha muitas batalhas campais assim eu brinco que foi meu momento William Wallace do Coração Valente sabe você já viu esse filme Coração Valente? Nossa, muito tempo atrás então é pra mim marcou muito assim eu assisti quando era criança a classificação indicativa devia ser 16 anos eu assisti com 12 sabe cena de sangue de arrancando cabeça não sei o que bem forte ali aquele que mostra recentemente eu assisti Furry do Coração de Aço Coração de Ferro sei lá tô contando a história também da Segunda Guerra Mundial dos soldados num tanque americano que já tava num período já tava invadindo a Alemanha e aí mostrava o perrengue que era aqueles caras convivendo juntos dentro de um tanque bombardeado o tempo todo várias pessoas morrendo em volta deles eles seguindo adiante e aí eu mergulhei bastante nesse universo eu quero assistir não, muito bom olha quem veio aqui dizer oi gente oi gente como é que vocês estão esse aqui é o Sirius Black viu Duda integrante aqui da família ele também é um grande ator sempre que a a Micaela começa a gravar vídeo o Sirius Black entra na frente ele simplesmente na frente ele gosta de aparecer muito bom eu nunca tive gato a minha filha tá começando a pedir um gatinho tem um cachorrinho mas dá pra ela a coisa mais linda do mundo gata é tudo de bom ô Duda você deu uma dica que foi muito boa pra galera que foi de leve em voz alta queria que você desse mais uma dica pra pessoa que tá aqui vendo essa live já há vários comentários ouvindo e sentindo pessoa que tá aqui vendo essa live tá tímida ela tá travada ela quer desbloquear essa comunicação ela quer pô falar igual a gente tá aqui falando pô duas pessoas falando pra 262 pessoas aqui no Instagram como que que dica você daria além de ler em voz alta pra ela destravar essa oratória essa comunicação é em relação a timidez é muito interessante assim tem muita gente que acha que é tímida e eu gosto de falar que não você não é tímida você está tímida então é é uma coisa passageira e se quem tiver assistindo também e for mais jovem é natural do ser humano você ficar tímido quando você ainda está na idade que você ainda não tem muita bagagem muita experiência muito conteúdo pra acrescentar então é um processo natural de você ir sentindo onde você pode acrescentar onde você pode ajudar então é um processo natural o que a gente propõe aqui é o professor do oratório é exatamente oferecer técnicas eficientes e testadas provadas pra pessoa otimizar esse processo tomar as rédeas aí do processo e acumular um conhecimento muito útil eu tenho muita vontade de fazer um curso de oratória nunca fiz deve ser muito bom você conseguir estruturar as ideias com início, meio e fim de uma forma quase como se você estivesse defendendo um caso no tribunal na vida real isso aí tem várias, inúmeras vantagens pra você no dia a dia desde quando você estiver fazendo uma DR ou até quando você tiver, sei lá cancelar no seu voo no aeroporto quando você está não sei lá eu estava na França recentemente imagina eu não falo francês e aí quase não é todo mundo que fala inglês lá então você tem que ter um poder de síntese você tem que ser objetivo você não pode se perder porque o brasileiro ele acha muito ele se mete muito a querer adivinhar o que a outra pessoa estava sentindo ou qual é a intenção oculta daquela pessoa quando ela está falando e aí ela se embaralha no que ela está falando de fato na escolha das palavras na organização do raciocínio então aqui a gente já tem um pouco isso tem essa coisa da questão do analfabetismo funcional que é gigantesco no Brasil então você conseguir adequar a sua comunicação ao outro eu criei também um sistema que é o LAOS é primeiro fortalecer as ferramentas da linguagem depois entrar no assunto você dominar o assunto e se adequar essa linguagem e o assunto ao outro você entender como é que é esse interlocutor que está falando com você porque tem gente que funciona de um jeito tem gente que funciona de outro tem gente que tem um temperamento uma personalidade de um jeito então você tem que ver como é que é a forma dessa pessoa agir se é uma pessoa mais formal se é uma pessoa mais séria se é uma pessoa mais alegre se ela usa bastante humor se ela é uma pessoa mais relaxada depende aí depois você faz uma leitura de como aquela pessoa funciona e depois você olha e analisa a situação como um todo como se fosse um roteiro de cinema uma novela é muito fácil para a gente assistir a novela e ver que aquele cara está agindo de uma forma inadequada de acordo com a situação claro que ela ama você é mentira da vilã não sei o que para a gente é claro mas para o personagem não porque ele está tão envolvido nas impressões colhendo ali dentro daquela situação porque a gente entra principalmente quando vai ficando estressado tem a visão de túnel é aquela coisa de você perder a visão periférica perder a capacidade de se distanciar da situação e tal e o tímido ele tende a ficar assim em quase qualquer situação que ele vai ter que interagir com pessoas então ainda mais eu gostei muito dessa técnica gente vocês pegarem isso aí anota olha só que massa que o Duda passou anota assim laus vamos sintetizar aqui o que é cada um que eu achei muito massa isso muito massa laus o primeiro então é linguagem o que que está dentro aqui do L linguagem vai desde de como você vai de como você vai articular as palavras então você fazer exercícios de dicção uma pessoa que é tímida ela vai quando você está nervoso você vai estar sempre rendendo menos do que você renderia se você tivesse a vontade então exatamente por isso você tem que dominar ainda mais o Neymar bater um pênalti numa final de campeonato ele tem que ter batido milhares e milhares centenas de milhares de pênaltis antes ele tem que ter um domínio da bola para depois quando ele chegar lá com um terço da população mundial olhando para ele em 8k com slow motion e tal ele tem que ter o fundamento muito bem muito bem muito domínio dos fundamentos então a leitura em voz alta e exercício de dicção você fazer os exercícios todos gravando se assistindo repetindo fazer leitura para criança por exemplo funciona muito porque a criança ela é tão pura que ela se envolve ela entra na história com uma facilidade que liberta o adulto tímido de uma forma muito porque você chega assim por mais nervoso que você esteja você fala era uma vez um cachorrinho que tinha medo de fogos aí ela já regala o olho assim aí você vê aquele olhinho ali uma técnica boa para perder nervosismo é conversar com criança é contar historinha para criança conversar com criança ensinar alguma coisa para criança isso acaba funcionando muito isso aí eu descobri sendo pai isso é uma coisa que eu não tinha tanto contato com criança pequena quando a minha filha nasceu e aí antes um pouco eu fui fazer uma novela infantil no SBT foi por isso que eu vim para São Paulo morar aqui e lá tinham muitas crianças mas crianças prodígio crianças que já são atores já começando no mundo profissional então ali eu convivia nos bastidores com as crianças e tal e na rua eu comecei a interagir muito com crianças do nada eu estava andando assim de repente veio uma menininha Otávio então para ela era o cara da novela o Otávio meu personagem na novela e aí começava a interagir com ela ah você assiste como precisa de um resgate que legal fico muito feliz de saber que você gosta do Otávio aí começa a perguntar mas e aí o que você mais está gostando da novela você tem medo quando a vilã faz isso e esse isso aí começa a conversar e aí normalmente a gente tem parentes crianças tem um sobrinho tem filho de amigo e tal então é muito comum gente tímida ir para brincar com criança e com cachorro bicho e tal porque é meio que um lugar onde ela se sente protegida ela não se sente julgada sabe criança pequena principalmente depois quando começa a ficar adolescente até rola um efeito meio contrário assim porque a pessoa já foi adolescente sabe que a pessoa tímida normalmente tem o hábito de julgar muitos outros e ela mesma então ela já imagina que o adolescente já vai tirar sarro vai julgar então adolescente já é mais pré-adolescente adolescente é uma coisa mais delicada já vão se chamar de cringe já vai usar uns termos aí já vai pode estar te zoando te trolando aí o L então de linguagem entendemos aqui é basicamente você desenvolver a sua arte com a bolsa e o bom de conversar contigo é que você é tão organizado que você mantém o papo também dentro da linha eu sou meio doidão assim quando eu começo a falar em um polo eu vou que vou você conforme a música aí então linguagem boa aí assunto o que você tem de dica aqui para o pessoal porque eu achei esse método muito bom gente método aqui do Duda Nagri linguagem assunto outra situação e o assunto o que é isso o assunto é a boia de salvação você está se afogando ali no meio da tempestade no mar de repente alguém te joga uma boia você agarra naquela boia quanto mais você conseguir focar no que você está querendo falar na solução de um problema de repente você está em uma reunião de trabalho ou na faculdade de repente tem um problema objetivo ali que está sendo dividido para o grupo então quanto mais você conseguir focar primeiro mapear o problema depois em achar a solução falar das ideias que podem contribuir para achar a solução melhor e ele sempre vai estar lá o assunto ele sempre vai estar lá em toda situação importante que você tiver sempre vai ter um assunto importante para você resolver desde a reunião de trabalho entrevista de emprego numa discussão de relacionamento importante numa conquista amorosa importante sempre você vai ter os assuntos dentro da conversa são assuntos importantes ali que você vai estar falando então você pode confiar que ele sempre vai estar lá é como se fosse o Waze você está num lugar que você não conhece você sabe que você pode confiar ali no Waze olha ali para a setinha ver a vira e a segunda direita tem toda uma ordem ali porque se você se deixar se permitir ficar pensando no lugar o que o Giovanni pode estar pensando da minha explicação agora será que as pessoas estão gostando as pessoas estão acostumadas com o estilo do Giovanni ensinar estão me ouvindo falar de um jeito diferente será que elas vão gostar será que elas vão quantos seguidores tem aqui na live agora isso aí te separa te bloqueia como se fosse um obstáculo entre o que você está falando as pessoas que estão aqui estão para ouvir exatamente a nossa conversa e a nossa conversa é igual a trama da novela que eu falei que você puxa ali e vai desenrolando então o assunto ele é uma referência muito importante ele é a solução do problema ele é é realmente a troca diálogo quer dizer através da diálogos através da lógica através da palavra a gente tem tem uma técnica de debate competitivo que é exatamente isso que é a gente disse que um dos passos de um bom argumento é a relevância então você vai dar um bom argumento a gente fala que é a técnica hip relevância impacto e plausibilidade isso é um argumento que é relevante impactante plausível ele é um bom argumento daí tem técnicas de debate mas daí relevância é extremamente importante acho que tem muito a ver com a questão do assunto porque se você vai lá e você começa a falar o que não tem a ver você está sendo prolixo você está fugindo do assunto você não está dizendo algo que realmente é importante para as pessoas que estão te ouvindo aí realmente a sua comunicação você pode ter uma boa linguagem você pode entender a situação mas a sua fala não está sendo eficaz exatamente e aí considerando que a pessoa está numa situação que ela está num estresse ali muito grande ela está com medo timidez vem de timor de temor então a pessoa está num medo num temor enorme desproporcional então aí é que ela precisa mesmo se agarrar ao assunto e por mais que ela mergulhe dentro dela mesmo nessas neuroses todas se ela continuar segurando ali no assunto o próprio assunto vai tirar ela de novo naturalmente ali daquela igual quando você é o igual quando você está com o lash com o strep da prancha você está surfando e de repente você toma onda na cabeça aí putz você vai puxando você acha o strep você vai puxando o strep vai puxando o strep até que você acha a prancha figura na prancha e quando você vê buf você pode respirar de novo eu ia mostrar pra você um livro que eu agora estou puto que eu não achei mas é um livro que diz uma coisa muito genial que é como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios do Dale Carnegie cara ele fala exatamente isso aí sobre o assunto só que ele ele vai falar assim fale sobre coisas que você tem legitimidade e se atenha a isso e o que é interessante às vezes as pessoas querem falar sobre coisas que elas não entendem coisas que elas não tem vivência e daí é por isso que elas ficam super nervosas por isso que quando você por exemplo vê isso é uma coisa interessante de se perceber programa de auditório programa de auditório ali um monte de gente aquela coisa aí você pega uma pessoa do povo mesmo lá vai o apresentador do programa pega um cara do povo ele consegue fazer esse cara falar bem mas o cara nunca teve um treinamento técnico de oratório o cara muitas vezes não tem esse conhecimento mas ele tá falando pra milhões de pessoas de um modo bom fluido convincente por quê? porque ele fazia perguntas sobre a vida dele pô e aí vem cá mas isso aí então são coisas que ele sabe então qual que é a dica do Dale Carnegie ele vai falar assim fale sobre coisas que você entende seja um assunto que você estudou muito por exemplo pô você fez você tem anos de estudo muita leitura nesse assunto você sabe mais mais do que a grande maioria das pessoas mas você não sabe só um tiquinho mais você sabe consideravelmente mais ou então o que você sabe por vivência por experiência prática então não é só conhecimento acadêmico se você foi sei lá pra guerra você tem legitimidade pra falar ó gente como é que você tá numa guerra você tem que ter feito faculdade você tem que falar de história então esse negócio do assunto é muito importante se você quer não ficar nervoso fale sobre uma coisa que você entende que você agarre nesse assunto como um bote de salva-vidas que você tava mencionando sim e eu lembro de um filósofo que falou assim também cada mil cada mil horas ou mil minutos que você ficou estudando um assunto você tem direito a falar um minuto sobre ele que é muito e tem a coisa também do agora eu esqueci o título do livro mas daqui a pouco eu lembro que ele pegou o estudo das 10 mil horas acima da média eu esqueci agora o livro eu uso muito esse livro também de referência agora eu esqueci o nome dele o Dom Branco e aí ele pega o estudo famoso o estudo dos violinistas e falou porque alguns violinistas são excelentes alguns são muito bons e outros são medíocres aí ele chega e fala os caras que são excelentes eles atingiram as 10 mil horas antes de todo mundo porque uma coisa quanto melhor você é dominando o violino mais com melhores músicos você vai ser convidado a tocar e mais vezes você vai ser convidado a tocar em concertos importantes então você vai ter que ensaiar mais com pessoas que ensaiam mais aquela coisa de você quer virar um leão viva com leões aquela história também que é bem difundida na internet hoje em dia então é bem isso que você falou é você usar também o nervosismo a ansiedade para sofrer por antecedência ali então você já vai ficar sofrendo você tem um discurso para fazer uma reunião importante para fazer semana que vem pega você já vai perder o sono mesmo você que é tímido já vai perder o sono mesmo pega e usa aquilo como combustível para você se preparar mais e ter um domínio ainda maior sobre o assunto pesquisa mais estuda mais se por acaso você tem esse problema da timidez você tem que se preparar e estudar mais do que as outras pessoas que não tem as pessoas mais relaxadas porque você vai estar já rendendo numa porcentagem menor normalmente porque você vai estar e preparação é uma das técnicas para lidar com o nervosismo mais negligenciadas caramba simplesmente vai lá estuda mais do que você vai ensinar treina ensaia só que às vezes a pessoa não faz esse esforço reclama mas eu estou nervoso por exemplo vou ficar nervoso não é que você está nervoso é porque você não tem nada para falar mesmo e outra a gente tem que se dessensibilizar ou seja o que é dessensibilização? se colocar intencionalmente nessas situações de estresse para fazer esse enfrentamento desse nosso medo de falar em público a gente tem hoje uma ferramenta muito boa para melhorar o oratório que é o celular simplesmente você pode pegar o Instagram e treinar oratório e você tinha me falado Duda salvo engano que você tem uma técnica bacana de usar o Instagram para treinar oratório eu recomendo aos meus alunos também para usar o Instagram secreto a técnica do Instagram como é que é isso aí do Instagram secreto? porque uma coisa é você pegar seu Instagram com todos os seus parentes amigos e colegas de trabalho e sair fazendo uma live ou postar um vídeo e tal beleza isso aí é uma coisa que eu considero já bem intermediária avançado quem consegue fazer isso com desenvoltura parabéns quanto mais você conseguir exercitar assim melhor mas as pessoas que estão numa fase num estágio mais inicial eu recomendo que façam um Instagram secreto que só você vai ser o seu seguidor vai ser o perfil privado você vai ter um seguidor só que é você mesmo e lá você vai poder organizar o conteúdo o Instagram vai trabalhar para você para organizar fazer como se fosse um fichário dos seus exercícios todos você vai pegar um texto vai ler vai fazer um exercício de oratória vai entrar fazer uma live sobre um determinado assunto com bullet points ou sem vai se testar de várias formas diferentes e saber que ninguém vai poder ver aquilo só você e hoje em dia já existe a ferramenta no Instagram que é o tipo o teste de transmissão ao vivo que você consegue transmitir eu nunca usei mas eu vi que está lá tinha lá esse botão não sei se ele continua aí mas você consegue transmitir sem ninguém estar vendo mas no Instagram secreto é mais garantido e até porque fica registrado lá com a data certinho e aí você pode usar por exemplo daqui você fez os exercícios aqui fez uma sequência de stories aqui durante algumas semanas uma sequência de vídeos ali no feed em algumas semanas aí você volta assiste aquilo de novo você pode fazer o comentário você vai ter a data do comentário certinho ah tipo tantos tempos tantos meses depois eu voltei lá quando você for estudar toda a sua evolução você vai ter tudo registrado bonitinho então o próprio Instagram vai prestar esse serviço para você de graça então e sem falar que você vai estar acostumado com a operação da plataforma porque às vezes sei lá minha mãe faz live no Instagram todo dia ela é uma senhora de 72 anos e ela faz live entrevistando as pessoas todo dia no Instagram e até hoje ela fica nervosa ao operar o Instagram para ela entrevistar o presidente da república o médico mais consagrado o maior juiz do Brasil tipo para ela isso é tranquilo mas como andar sozinha a live do Instagram ela que trabalhou a vida inteira na TV com sei lá 50 pessoas no estúdio de TV para operar uma equipe para operar câmera uma equipe para operar áudio uma equipe para operar luz e ela sozinha tem que cuidar da transmissão ela me liga do nada assim Duda a live não quer entrar me ajuda por favor eu estou com medo de perder a live não calma fica arquivada lá relaxa aí eu vou lá e publico para ela sabe assim tem o pessoal que trabalha com a gente também o Léo e tal o Gustavo e aí a gente está chegando dominar a plataforma ajuda a gente está chegando perto de uma hora de live e eu queria dar um recado pessoal galera vocês estão aqui espero que estejam gostando bastante dessa live eu estou adorando saber desses conhecimentos maravilhosos essa do Instagram secreto achei matador e a gente tem uma surpresa para você é dar uma colher de chá quem chegou depois perdeu algumas coisas do início talvez você tenha chegado não tenha anotado algumas coisas eu Duda eu costumo fazer assim quando eu estou numa live de vez em quando você acho que você percebeu que eu estava um pouquinho de lado porque eu estava digitando eu gosto muito de eu entendo melhor assim sabe eu gosto de pôr no papel e eu meio que faço um resumindo da live e quando acaba essa live eu gosto de expandir esse resumo eu pego e acrescento eu recheio ele mais eu vou te passar você que está vendo aqui nessa live eu vou te dar o resumo da live de presente não vou vou te cobrar R$9,90 nem R$9,90 é de graça de presente do fundo do coração vou te dar o esqueminha o que a gente conversou nessa live você ter escrito as técnicas que a gente conversou vou te dar de presente só que tem que seguir um passo a passo quem está acompanhando aqui as lives já sabe qual é esse passo a passo mas vou repetir porque às vezes tem gente nova Duda seguinte para a galera receber o resumo da live o que eles vão ter que fazer vocês vão tirar um print dessa live não tira agora calma deixa eu terminar de explicar eu e o Duda a gente vai fazer uma pose de print Duda vai fazer uma pose eu quero uma pose de ator tá Duda faz uma pose assim de ator e eu vou fazer a minha pose do professor aí você vai tirar um print eu vou tirar os comentários você vai pegar esse print e jogar nos stories joga nos stories quando acabar a live marca arroba é o professor do oratório arroba do Danari todo mundo que marcava chega a notificação para mim e eu vou lá no seu direct oi tudo bem te mandar esse resumão tamo combinado bora fazer uma pose de print Duda boa ideia vamos deixa eu fazer 1000 Hamlet como é que você vai fazer fazer aí meio ser ou não ser eu vou fazer também eu vou fazer com a máscara ah isso sim tinha que ter um crânio aqui então vou fazer uma de novela novela mexicana boa boa faz da novela então gente printa em 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e printa gente agora printa você está perdendo o melhor print desse Instagram que esse Instagram já viu boa 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 se você não printou no momento certo não se preocupa o importante é você printar em algum momento printa agora joga nos stories é o professor oratório arroba do Danari quando acabar essa live e você vai receber de presente de mão beijada de bandeja a gente vai te entregar o resumo dessa live lindo maravilhoso para você ter guardado aplicar não esquecer nenhum pontinho é de graça gente o que custa Duda queria que você já se encaminhando para o encerramento claro que vamos ter outros encontros vamos ter parte 2 vamos ter nosso café estamos só começando essa parceria gostei também mas Duda queria que você desse um recado final para essa galera que está aqui temos 300 pessoas online sobre comunicação qual que é a sua mensagem para a galera dormir pensando nisso bom como a gente se empolgou muito no papo aqui eu particularmente me empolguei bastante porque eu já queria trocar essa ideia com o Giovanni há muito tempo então para você que ficou curioso para saber mais sobre o Laos tem no meu canal do Youtube também um conteúdo introdutório interessante aqui que é o Timidez Sob Controle que é uma série de vídeos também aulas que eu também disponibilizei gratuitamente para o pessoal tem o ebook para você também que você gosta mais de ler e assimila mais assim porque cada pessoa funciona de um jeito eu sou o cara do audiobook eu estou sempre com um fonezinho ouvindo audiobook palestra podcast e tal eu prefiro mil vezes escutar do que ler eu só vou ler quando é uma coisa realmente que eu já ouvi várias vezes é um assunto que eu já selecionei a pré-seleção é sempre no ouvido depois é que eu passo para o ônibus e aí então o recado que eu quero dar é exatamente esse assim sabe de que a timidez é um estado não é uma coisa definitiva tem um livro muito interessante falando que a sua mãe está ao vivo Dudo minha mãe está sempre ao vivo essa hora ela é uma máquina então por exemplo vou dar um exemplo de alguns livros que eu gosto de ler eu estou muito agora junto com um amigo meu o Juca a gente está criando a jornada do hábito que é dois livros muito interessantes também que eu usei bastante aqui para criar os alicerces ali do programa de como aplicar o método do Viva Bem com Atividade é o Poder do Hábito e Hábitos Atômicos são dois livros muito interessantes que dissecam o funcionamento do hábito Hábitos Atômicos por exemplo ele fala eu dissequei ali o hábito de tal forma que eu cheguei na menor partícula por isso que é a partícula atômica você não consegue quebra a molécula até chegar no átomo e aí você vê a estrutura do átomo então é nessa perspectiva que ele coloca ali os hábitos atômicos então a gente está criando junto a jornada do hábito então sigam também o Viva Bem com a Timidez sigam aqui o trailer de livros que a gente está fazendo uma série de lives e está disponibilizando um monte de coisa interessante o meu canal é Duda Nagli e tem a playlist Viva Bem com a Timidez ali com conteúdo específico sobre o assunto das técnicas das artes cênicas para você superar a timidez e também dos livros todos que eu uso como referência gente que legal deixa eu até mostrar para o pessoal aqui pegar o celular eu já peguei aqui o canal do Duda já estou me inscrevendo aqui inscrever-se aí tem aqui é playlist Viva Bem com a Timidez é aqui mesmo gente Viva Bem com a Timidez olha olha essa super profissão hein galera olha esse vídeo aqui tem bastante coisa nego a ciência por trás da timidez exercícios e técnicas de leitura e dicção gente eu quero maratonar isso aqui olha o tanto de vídeo gente que legal que legal parabéns pelo trabalho viu Duda muito obrigado muito obrigado aí pela porque às vezes a gente não não faz essa coisa de mastigar do jeito que você está fazendo aí muito obrigado aí pela força e eu espero fazer mais coisa contigo sim vamos tomar um café vamos conversar aliás eu queria aproveitar e fazer um convite para você público aí vai ficar mais difícil de você recusar se você puder gravar uma aula bônus para o meu conteúdo uma coisa simples sabe uma coisa pautada nas técnicas de oratória pode ser uma coisa que você eu vou recusar um convite desse coisa que eu mais gosto de ensinar tá mais do que aceito conte comigo muito obrigado porque eu acho que vai acrescentar muito o primeiro cara que se ofereceu para gravar uma aula extra para mim eu fiquei super lisonjeado foi o doutor Augusto Cury só isso né agora você me colocou em maus lençóis Augusto Cury é o professor não que isso tem muita coisa a acrescentar porque agora eu lembrei só para finalizar o Murilo Gama meu amigo também ele tem uma uma teoria que ele fala assim hoje em dia papai ele é humorista e especialista em criatividade conheço conheço e aí ele fala assim cara você tem que montar teu cinto de utilidade do Batman você vai pegando todos os seus mentores que você vai escolhendo pela internet e vai colocando teu cinto de utilidade do Batman então o meu cinto de utilidade do Batman tem o Augusto Cury tem o professor Giovanni professor de oratório e é isso a gente vai aprendendo né cara a gente vai são novas perspectivas com certeza você você investiu muitas horas estudando todos os assuntos que você que você ensina então tem um conteúdo muito interessante aí com certeza e aí a gente vai montando nosso nosso blend assim né nosso blend de mentores e vai pegando porque acho que a gente tem que estar o tempo todo é porque se a gente deixar o celular a internet essa dinâmica das redes sociais dos algoritmos misteriosos das inteligências artificiais e tal dominarem nossa vida e a gente está ferrado né cara daqui a pouco a gente tem que tomar as rédeas da nossa formato é o chat GPT 4.0 já foi disponibilizado na versão teste é incrível o negócio já se duvidar cria até novela cria uma novela pra mim não já fizeram já fizeram algumas coisas nesse sentido livros publicados inteiramente pelo é porque na verdade o cara ele é o designer de prompt ele que tem que saber dar a diretriz certa a inteligência cria de qualquer jeito mas pra ficar bom você tem que depois fazer aquela parte de copydesk de editor por mais que ele faça tem que ter temos aqui 266 pessoas 272 agora tem uma coisa que eu gosto de fazer com quem fica até o finalzinho porque já dê a chance do pessoal tirar print quem tirou print já vai postar vai ganhar um resumo da live se você não estava sabendo disso está sabendo agora só tirar um print e jogar umas histórias depois só que tem uma coisa que eu gosto de fazer no finalzinho com quem fica até o final que é o seguinte tem um movimento aqui dos soldados da resistência quem que são os soldados da resistência são as pessoas que vivem por três princípios elas tem três princípios um ambição nós queremos ser nossa melhor versão a gente não fica acomodado dois gratidão a gente é grato pelo que tem porque assim mais será dado a gente tem muito esse sentimento que eleva a nossa frequência e em terceiro lugar conhecimento a gente está sempre atrás de conhecimento o sábio não nega conhecimento então se você é da resistência faz igual o Ed fez aqui e coloca o símbolo da resistência que é a mão para cima o músculo para cima é o símbolo da resistência se você é da resistência comenta aí para ficar sabendo que você está aqui e quem é da resistência sabe que a gente está sempre treinando a gratidão que a gratidão é um músculo você tem que estar sempre exercitando senão ele atorfita então eu vou dar uma chance de você exercitar a gratidão assim que acabar essa live você vai ter duas missões missão número um você já sabe acabou vai lá joga o print da live nos stories marcou arroba para receber o resumo da live que você não é besta nem nada de graça de presente vai postar para receber segunda missão segunda missão você vai correr lá no Instagram do Duda no direct e você vai transbordar a gratidão o que você vai fazer manda um textão manda um textinho mas manda algo fala pô Duda gratidão te conheci hoje você já me ajudou com isso nossa Duda te acompanho na TV há anos eu sempre admirei você nossa Duda já consumi teu conteúdo me ajudou com isso e se isso cara simplesmente transborda essa gratidão eu te agradeço muita gratidão por falar isso só peço para que façam isso no Instagram do Viva Bem com a Timidez porque lá eu vou conseguir fazer vai me ajudar a fazer uma triagem interessante para ver os comentários é mais fácil de ver porque aqui no meu acaba que é uma confusão digita aí eu acho que você consegue digitar Viva Bem com a Timidez é o meu perfil então gente vocês vão correr no perfil do Viva Bem com a Timidez eu vou fixar aqui vocês vão transbordar a gratidão isso aí isso aí é uma técnica de lei da atração e uma técnica de networking quem pegar pegou ó temos 250 pessoas aqui eu vou até fixar temos 50 pessoas 250 pessoas quando acabar a live eu vou correr no direct na hora da WhatsApp do Duda vou perguntar você recebeu 250 directs eu não espero nada menos que isso de vocês viu galera transbordem essa gratidão que vocês vão ver como que isso volta na vida de vocês não é só por like não igual a galera tava falando aí isso aqui é técnica das brabas mas nem todo mundo tá preparado uma vez eu ouvi um negócio assim Duda você pode dar a melhor aula do mundo mas a pessoa só ouve o que tá preparado pra ouvir então ó quem é soldado da resistência entende o que a gente tá fazendo então se você é soldado da resistência transborda a gratidão lá no Viva Bem com a Timidez depois de postar a live nos stories tá Duda gratidão por essa live foi maravilhosa já estou ansioso pros nossos próximos passos contem comigo pra o que precisar tamo junto galera boa noite pode ser muito obrigado a todos aqui por estarem assistindo a live muito obrigado Giovanni por esse momento aqui foi muito legal muito interessante gostei muito pretendo fazer mais coisas assim junto contigo e um grande abraço pessoal a gente tem que usar a gente tem que hackear o funcionamento dessas redes sociais além do funcionamento do nosso cérebro que a gente tá falando muito das técnicas pra hackear o nosso cérebro e usar tudo a nosso favor mas como é que a gente opera as redes sociais a nosso favor também é fazendo isso que o Giovanni tá falando é engajando nas coisas que você quer evoluir quer aprender quer fazer o download na tua cabeça então você tem que ir atrás porque senão a plataforma vai te jogar daqui a pouco pra um meme de gatinho um assunto abobrinha do Big Brother você tem que manter você tem que controlar esse robozinho a inteligência artificial do teu Instagram a inteligência artificial do teu dos teus aplicativos dentro do teu celular pra você se manter focado porque de boa intenção o inferno tá cheio você pode ter muita vontade de aprender oratória tem muita vontade de vencer a timidez mas vai tá sempre deixando pra depois você tá se envolvendo com entretenimento com abobrinha com coisa ali depois eu vejo isso depois eu vejo isso a sua vida vai passar a vida as oportunidades elas passam às vezes como um cavalo sem sela você tem que estar pronto pra pular e agarrar da melhor forma possível pra aproveitar as grandes oportunidades da vida então por vergonha desproporcional excessiva você pode estar deixando de conhecer a mulher da tua vida o homem da tua vida pode estar perdendo a oportunidade de emprego que é a melhor oportunidade talvez a única oportunidade daquela de estar num time que tem tudo a ver com você numa empresa que tem tudo a ver com você então você tem que tomar as rédeas ali tem que buscar realmente o conhecimento e se manter focado nisso não é só assim ah eu quero aprender isso eu quero aí comenta aqui dá um like quem ficou até o final quando for postar lá os stories coloca hashtag tome as rédeas pra gente saber que você ficou no final posta um print com hashtag tome as rédeas galera gratidão valeu pessoal até a próxima valeu